Não há ser humano na face da terra que aguente o tranco de organizar a casa, fazer o almoço, janta, cuidar dos filhos, passar pano na casa, lavar banheiro, colocar roupa na máquina, estender, guardar, trabalhar, se virar nos 30, se revirar, sem que a saúde mental, física e emocional sejam comprometidas. Geralmente chegamos ao final do dia com sensação de fracasso, de que deveríamos ter mais braço e ser de aço. Chegamos em débito, especialmente consigo mesmas, cabelo sempre preso. Algo público e notório é que as mães sempre se deixarão por último. Ao invés de se aproveitar dessa vulnerabilidade emocional das mães, observe, não é à toa que vem tensão, sobrepeso, dores musculares, depressão. Autocuidado em declínio dá nisso. Nos tornamos insuportáveis, chorosas, estressadas, sem paciência, sobrecarregadas, doentes. Tem dias que dói na alma sentir que somos insuficientes, impotentes, que não estamos dando conta de tudo. Mal sabemos que nos cobramos o sobre-humano, que na verdade não é que não damos conta, é que não tem como dar conta. Muitas de nós seguem tentando o impossível. Esse é o mundo das mulheres insuportáveis. Um mundo sem rede de apoio, muitas vezes. É preciso cuidado com as mulheres insuportáveis. Elas podem estar por um fio, implorando por um braço estendido, disposto a ajudar. Observem as mãos. É preciso cuidado com o exercício. É preciso cuidado com as mulheres insuportáveis.